E aí rapaziada, beleza? Então, bem-vindos ao canal SóZoeira, Desafios e Pegadinhas. É, com a ajuda do pessoal lá do Facebook, que me ajudaram a decidir aí o nome do canal, isso eu consegui fazer, mas as pegadinhas, os desafios, vai ficar mais pra frente, eu vou postar um vídeo explicando direitinho o porquê disso, daqui uns dois ou três dias, eu só tenho que terminar de editar. E hoje esse vídeo foge um pouco ao tema, ao que é proposto pelo canal, que é Desafios, Pegadinhas e Coisas Engraçadas. Mas por que eu estou postando isso? Foi um trabalho desenvolvido na escola do meu colega Felipe, que a gente fez em especial ao dia do Halloween. E como hoje é dia 31 de outubro, dia do Halloween, dia das bruxas, e eu queria compartilhar com vocês esse trabalho que a gente fez aí, o Felipe fez na escola dele, eu ajudei, tem todo um elenco aí, que trabalhou, tem maquiagem, a parada ficou quase profissional, galera. Vocês vão curtir, tenho certeza, já deixa o like aí embaixo, se inscreva pra acompanhar os vídeos aqui no canal, em breve, vou dar início ao humor, a parte engraçada que eu sei que vocês estão esperando. Então me enchendo o saco, mandando gravar pegadinha, gravar desafios, vou explicar o porquê no próximo vídeo. Então se inscreva aí no canal, pra você não perder nada, e assista esse vídeo até o final, porque, embora não seja muito engraçado, tem um pouquinho de humor, e faz sentido, e ficou muito bacana, até porque eu que produzi ele. Então é isso aí, galera, espero que se divirtam, e bom Halloween a todos, rá! Isso era pra ser, não, isso era pra ser assustador, cara, porque eu não sei. Vamos aos vídeos. Não, 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 não. Três, 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 três. E o terror? Eu prefiro o terror. Terror vai ser o que olha. O negócio é depois que tem RM de noite, cara. Olha aqui, gente! Olha o vidro. Olha o vidro. Olha o vidro ali, olha. Essa daí é esse, ou eu volto em surro? Ei, Felipe! Olha, cara, chegou uma cena, ela ficou com medo, mano. Cara, eu tô com medo, sério. Eu vi esse filme, mas ainda fico com medo. Não sei quem voltou ver filme de terror. Eu não era pra ter colocado filme de terror, não. Essa casa aqui era a maior assombrada, mano. Porra. 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 Ué, eu acho que eu vi uma coisa. Por quê? Por quê? Eu acho que passou aí atrás aí, cara. Nossa, sério? Viu, hein? Tem nada que não vai fechar. Tem nada que não vai fechar. Tem nada que não vai fechar. Não vou voltar para o filme de terror. Vou voltar para o filme de terror. Tá acontecendo nada de ruim. Olha só. Ai, vai matar o moleque. Me matou. Que isso? Caraca, ela não dá, não. Não dá, não. Não dá, bem sério. Eu, hein? Você parece que eu tenho medo. O que foi isso? Eu acho que é melhor a gente parar de ver esse filme. É, sacada. Cara, cara, cara. Que isso? Que isso? Que isso? Ai meu Deus do céu. O que aconteceu? Vai lá, Miguel. Será que adjetou? Deve ter sido. Deve ter sido. Ai, ai, ai. Alguém vai lá. Alguém vai ter que ir. Alguém vai ter que ir. Eu não vou, não. Miguel. Eu não tô enxergando não. Que eu? Que eu? Tem que ser você lá. Tá bom, tá bom. Eu vou. Vamos lá. Cuidado lá fora. Cuidado, hein. Cuidado. Cadê o brinco que tá aqui? Eu acho que foi ele que desligou. Eu acho que foi ele que desligou. Esse minutinho, mano. Tá bom. Caraca, mano. Olha as horas aí, Adriano. Olha as horas aí. Ah, já faz mais de meia hora que o Miguel já foi. Cara, alguém vai atrás do Miguel. Vamos atrás do Miguel. Alguém, na moral. Eu acho que é melhor ir. Todo mundo. Fome todo mundo. Aí chega lá fora e se separa. Se separa. Vamos, vamos, vamos. Vai você na frente. Você conheça a casa. Vai se separar. 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 Meu Deus, cadê Miguel? Ô Miguel! Miguel! Ô Miguel! Miguel! Matheus! Felipe! Adriano! Esse cara! Ah! Uhul! Ô Lucas, triângulo Matheus Caraca, você tá com a gente no room? Caraca, você tá com a gente no room? Caraca, você tá com a gente no room? Cê? Caraca! Caraca! Tá aberto? Tá aberto? Ó o cara! Uma hora de essa! Perido! Perido! Filho! Filho! Ai meu Deus!